Em uma ação integrada entre as Polícias Civis e Militares de Paulistana e Inhuma, um homem foi preso nesta quarta-feira por receptação de animais que haviam sido furtados na zona rural do município de Acauã, a pouco mais de 160 quilômetros de Picos. O crime aconteceu há 10 dias e a polícia chegou aos suspeitos após identificar os dois carros utilizados na ação criminosa. Um deles seria de uma pessoa que mora na cidade de Inhuma. A Polícia Civil de Paulistana pediu à Justiça dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na data de ontem. Na casa de um dos suspeitos foi encontrado material de construção. Esse material era oriundo de um outro furto mais antigo, também registrado na cidade de Acauã. Durante a operação, uma terceira casa se tornou alvo da polícia. E lá foram encontrados 18 animais. Esses animais, eles pertencem à vítima, lá da cidade de Acauã. O proprietário reconheceu os caprinos e os animais foram apreendidos e devolvidos para os donos, para esse dono. O proprietário da casa onde os animais foram encontrados foi preso pelo crime de receptação. Mais informações também sobre esse caso você encontra lá no nosso portal cidadeverde.com.picos. É Picos e a grande região picoense, conectada 24 horas.